Estamos de volta com a Agricultura BR ao vivo nesta sexta-feira. Por aqui a gente fala sobre milho e milho no Brasil. Olha, no Rio Grande do Sul, essa última semana choveu muito e isso trouxe prejuízos para a safra do milho de verão que está sendo plantada por lá. O excesso de chuva interrompeu os trabalhos de aplicação de nitrogênio de cobertura e fez também com que algumas áreas que já tivessem tido esta aplicação perdessem o produto, perdessem o nutriente por conta do excesso de água. Outro problema que tem sido cada vez mais constatado nas lavouras de milho de verão no estado gaúcho é a redução no estande de plantas, ou seja, a redução na quantidade de plantas por área. Essa situação tem sido observada no estado gaúcho em várias áreas produtoras de acordo com a Emater. Foi o frio tardio e também o déficit hídrico que ocorreram no estado há algumas semanas que ocasionaram esta falha, a redução no estande das plantas. Algumas áreas, inclusive, têm sido registradas um crescimento desuniforme destas plantações de milho. Segundo a Emater, o plantio atinge agora no estado cerca de 70% de toda a área projetada para a safra de verão temporada 2016-2017. A partir de agora, de acordo com a entidade, o plantio deve acontecer de forma mais lenta, com os produtores dando prioridade ao plantio da soja. Com isso, o plantio do milho só deve ser encerrado no estado gaúcho no fim do mês de dezembro.